Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês aí? Os casal de namorado que tá namorando aí, os casal aí de casados que tá assistindo televisão ou tá comendo uma pizza, que família junta aí, todo mundo junto. Graças a Deus, que Deus abençoa todos vocês, a sua família, sua mãe, sua sogra, todo mundo seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, gente, mas vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa que tá chata, viu? Que é, Glaucia? Ó, gente, essa Graciele tá um túmulo, um poço de nojenta, de nojenta. Se ela soubesse o tanto que ela tá nojenta, ela teria vergonha, sabe? Esses negócios dela ficar rindo aí, que ganhou cavalo, isso tudo aí é teatro, gente. Tudo teatro, porque o que ela mais quer na vida, que vocês estão vendo aí, que ela quer ser famosa. Ela quer famosa nem que seja chamada de Priscila Dantas, amante, destruidora de lar. O negócio pra ela é ser famosa, né? Aí, gente, o que que ela anda fazendo? Essa mulher só sabe cagar. Quando ela não caga na entrada, ela caga na saída. Essa mulher é uma vibra, é uma cobra, viu? Essa mulher é falsa, ela é falsa, sabe? Ela tá com esse Zezé fazendo tudo que ele gosta pra poder ela ter essa vida aí, né? Mas só que o final vai ser triste pra ela, porque todo final de amante é triste. É depressão, vai ficar sem nada. De repente, ela vai falar, cadê? Aquilo que eu tinha, cadê meus cavalos? Nada vai sobrar, nada vai sobrar. Porque o que Deus não une, a bênção não chegará, viu? Então, ela tá um poço de norjeira. Continue assim, Graciela. Aproveita, porque a sua fatura tá chegando, tá? Tá chegando e você vai pagar tudo. Aproveita e rir agora, tá? E eu vim falar aí, gente, vai acontecer um acidente com a Esa aí, não sei aonde. Hoje, a pessoa que falou, né? A sensitiva que falou, disse que vai acontecer um acidente com a Esa aí, não sei aonde. Aí, o que que as tiazinhas dela tá fazendo, né, gente? Aí, fala assim, Deus proteja você e o Zezé. Vocês estão protegidos. Da onde? A protegida, eles estão amaldiçoados. Eles estão amaldiçoados da cabeça aos pés e nem tudo que eles for fazer. Esse bando de norje, de lixo. Seria tão bom se essa bisca, se essa vibra, não ficasse aí com a cara no youtuber, porque eu tenho uma raiva dessa bicha. Isso, pra mim, nem é mulher, porque a gente não pode chamar isso de mulher. A gente tem que dar outro nome pra isso aí. Isso aí não é mulher. Isso é uma bisca que faz tudo na cama, no quarto, pra poder segurar marido dos outros, né? E desse jeito, ela quer ser famosa. Ela quer ser famosa de todo jeito. Agora, gente, pra querer ser mais famosa ainda, toda hora a cara dessa bicha safada, sem vergonha, passa no youtuber, né? Acredita vocês aí, se quiser, viu? Olha, eu falei pra vocês hoje, no vídeo que eu fiz hoje, eu falei pra vocês que a Priscila Dantas, a sem vergonha, sem noção, e o capacho, né? O capacho, baixinho, nojento, cheira bosta, e a tal da Thais Falsa, né? Dada Roça lá, filha do trabalhador lá, os três foram pro triplex abandonado lá em São Paulo. Graças a Deus! Sumiu daqui, tomara que não volte nem tão cedo, que eu não quero respirar o mesmo ar que esses bichos respiram, tá? Eu falei pra vocês, né, vocês estão lembrados, que foi os três, cada um com a ganholinha de cachorro lá pra São Paulo, lá pro triplex abandonado, né? Gente, quem ficou, quem vai ficar, não, porque nessas alturas a Thais tá lá em São Paulo olhando os três cachorros. A Thais, gente, ela tá sendo babá hoje de três cachorros, tá? Ela tá lá no triplex assombrado, tomando conta de três cachorros. Sabe o que que a amante, destruidora de lar, covarde, nojenta, cheira bosta, fez? Pegou e falou. Eu acho que alguém viu esse vídeo aí. Alguém que viu esse vídeo aí, você coloca aí embaixo aí. Eu tenho certeza que tem muita gente que viu esse vídeo, tá? Eu vi o vídeo, depois eu sumi com ele, não consegui achar pra me colocar aqui. Mas aí, ela falou pra Thais, né, que a Thais falou que tava passando fome lá no triplex abandonado, tá? Aí, ela pegou e jogou pra Thais, assim, pra todo mundo ver, né? Falou, olha, tem comida na geladeira pra esquentar. Aí, a mesa cheinha de comida pra você. Porque aqui você falou que tava passando fome. Aí, ó, a mesa cheia de comida, tem comida na geladeira pra esquentar. Esquentar, olha só o que que ela fez. Alguém viu esse vídeo? Alguém viu esse vídeo aí? Alguém tá aqui no canal? Viu isso aí? Eu perdi esse vídeo, mas eu sei de que eu tô falando pra vocês direitinho o que ela fez. Ela falou, ela teve coragem. Eu tenho que essa mulherzinha é infeliz. Essa Graciela é infeliz. Uma pessoa feliz, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de Deus. Não faz esse tipo de coisa com ninguém, não, sou. Não humilha as pessoas, não, né? As pessoas que é feliz, gente, elas é tranquila, tranquila, né? Não adianta você tratar um cavalo, um cachorro bem e tratar um ser humano igual ela faz. Ela se acha. Nem com a Thaís que vive cheirando o rabo dela atrás dela pra todo mundo até lugar agora, ela não respeita, ela não tem dó, né? Uma vibra dessa, essa nojeira, essa coisa, ele só gosta dela, o Zé só gosta dela porque ela já tem, ela mostra a bunda cheia de bosta. É por isso. Reganha o cu cheio de bosta é coisa que ele gosta, né? Então, é por isso que ele gosta dela, né? Que é difícil achar uma porca que vai fazer esse tipo de coisa, né? Esturar a bosta nos lençóis, na roupa, do jeito que bosta é feita. Então, as bostas, quando pega assim num lugar assim, ó, é difícil pra sair a caatinga, né? Até a pessoa mesmo, tem gente que faz a limpar. Eu não limpo não, eu lavo porque eu não consigo ficar limpada de bosta só, não. Tem gente que vai limpar o rabo cheio de bosta, encosta a mão na bosta, moço, vai lavar com sabonete porque cadê que o trem sai? Mas não sai nem a reza braba. Você tem que sair passando tudo quanto há na mão pra ver se tira a caatinga da mão. Você tá doido. Ainda mais aquelas coisas assim, pastosa, né? A pessoa fica limpando, chega o papel escorregar na bunda, né? Ah, meu Deus, é por isso que tem que lavar, gente. Pelo amor de Deus, como é que... Aquela bostaiada, quando é pasta, ela gruda assim, ó. Fica igual chantilly quando você vai decorar um bolo, né? O trem gruda, aí você acaba com um rolo de papel. Se eu for limpar a bunda, eu gasto dois rolos, porque eu tenho nojo demais, né? Gente, até o próximo vídeo aí. Beijão pra vocês. Tudo de bom pra vocês.